Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Desde já, já peço a vocês pessoal, quem não se inscrito, que se inscrevam Deixem seu like, deixem seu comentário, que isso é muito importante para o crescimento do nosso canal Pra que eu possa continuar trazendo mod top pra vocês pessoal E falar em mod top, olha quem chegou no FS22 hein Chegou com tudo hein Carretona 113 né Na verdade é um pack pessoal, tá Quero agradecer de coração aí aos criadores do mod Que foi o Cola e o Borges né Lá no FS19 tá Pessoal, não sei quem foi que converteu elas tá Não sei quem foi os conversores Mas se foi liberado tá A conversão não é minha né Jamais não é minha Infelizmente eu não sei converter Se eu soubesse converter eu tinha pedido a atualização pro Cola ou pro Borges E teria trazido ela, mas eu não sei tá E como o nosso canal intuito é trazer mod top pra comunidade Tá aí o pack da 113 Pessoal, quem lembra delas lá no FS19 Lembra que vinha alguns modelos da 112, da 113 e também vinha do 142 tá Então fiz questão de trazer pra vocês tá Pra gente conferir tá Créditos totais ao Cola e ao Borges Tá ok Vamos deixar tudo certinho lá embaixo nos comentários fixados Fica com a gente até o final do vídeo que vocês vão conhecer as brutos tá Pessoal, olha como é que elas ficaram bem convertidas Olha isso Olha o 112zinho toco ó Puxar um calcário né Na usina Olha aí ó Ficou muito boas essas carretas pessoal Ficou com algumas diferençazinhas ó Como aqui ó Os engates né Não apareceram com textura Então essa parte aí Ficou a desejar né Não apareceu com textura O 142 aqui também ó Não apareceu com textura Ficou algumas coisas, alguns detalhezinhos Mas o mod tá bem jogável tá ok Vai estar lá embaixo nos comentários também O link pra vocês estarem baixando o pack Ok Pessoal Categoria de carroças ó Carroças Vocês veem até o final né Aqui ó É O T112 6x2 E o T112 4x2 tá Preço 12.480 E 10.600 Ok Esse caminhão vai de 305 a 410 cavalos tá Tem um tanque de 700 liso Vai chegar aí a 80 por hora E também essa aqui que é a mesma né Só que na versão toco Ela vai chegar aí de 305 a 410 cavalos Na versão toco Tá ok Ó Só pra vocês verem a trocadona aí Como é que é Pessoal Lembrando que a animação da hélice Do vira brequim veio tá Conversor aí É Trouxe ela na originalidade Não sei falar pra vocês Quem foi o conversor Só que no site de mods Onde eu faço É Consulta de mods pra vocês né Procurando conteúdo pra trazer pra vocês Eu olhei hoje Ela estava liberada E se tá liberado isso é top Tá aqui no nosso canal Tá Pessoal Várias opções ó As faixas vieram ó Marrom A marrom interpóler ó Aqui tudo certinho ó As faixas vieram todas tá Com multicolor Como vocês podem ver Olha isso ó Com muito boa carreta pessoal Tá bem jogável tá Tanque de combustível né Com a mesma variação lá do 19 ó Com as alças pretas ó Multicolor das alças ó Do tanque Só pra vocês terem uma ideia Ficou muito bom tá Parabéns aí ó Os conversores Né Enfim O para-choque da versão de ferro E na versão já de fibra né Olha pra vocês verem É A suspensão a ar dela Veio também A antena PX pessoal ó Veio também Esquerda Direita e direita e esquerda né A dupla E sem Tá Aqui a gente tem as configurações ó É 112H né Com 300 cavalos 112HS Aqui embaixo tem o S mais a 333 A 112H Também 320 E ó Adesivos todos funcionais ó 360 com 363 cavalos Que é a HW A 142H com 375 Motor V8 E a 380 ó Com 388 cavalos ó A 142HS A HW com 410 Tá Então tá muito bem Jogado tá Aqui pessoal ó As cores do paralama Com os paralamas abertos Os paralamas Com as cores todas Puxando ó Tudo certinho Olha pra vocês verem ó Ficou muito bem feito A configuração das rodas padrão Ela veio com esse bugzinho tá Ó Mas aqui já tá com a cor de novo tá Peço que os conversores devem atualizar Pessoal Se tiver uma atualização Vocês podem ter certeza Que tá aqui no nosso canal Tá ok Vamos lá Aqui a gente tem o GPS nosso Aqui tem o multicolor Padrão da carreta Ó Todo funcional Olha isso Todo funcional A cor do design ó Preta né As cores aqui ó Pretas O chassi preto Tudo preto Tudo certinho Aqui veio a cor das rodas Olha lá Bora compartilhar E deixar o like turma Ficou muito bom Viu Vamos ver aqui a toco Olha a versão toco ó Como é que ficou boa Também A animação também veio Já já a gente vai dar uma olhada nelas ó As configurações são as mesmas pessoal Só muda Que essa aqui é a toco né Não é trocado Tanque de combustível também ó Veio com as faixas todas certinhas ó O para-choque na versão de ferro e fibra Ó Configuração de escapamento né Escapamento fica nessa parte aqui Depois ele dobra pra lá ó Foi pro outro lado Já passou pra cá Ficou muito boa essa carretinha viu Suspensão a ar As antenas PX ó Na versão dupla E E ambas diferentes ó E aqui vem todas as versões dela Né Já Com Na versão toco tá pessoal Aí ó Tudo certinho Os adesivos todos mudando ó Olha lá Todo opcional Enfim Carretinha ficou muito boa Como vocês podem ver pessoal Ficou muito boas carretas Olha isso Ficou muito bem feito Parabéns ao Collor Por ter trazido ela lá no FS19 Como eu falei pra vocês Não sei quem é o conversor dela Pra FS22 né Pra esse pack Enfim Créditos totais A equipe Collamodin E o Borges tá Parabéns aí a eles Pessoal vamos dar uma olhada Na interna desse caminhão Ó Maneco Tava puxado Já não está mais Parte elétrica Como vocês podem ver ó Os alertas funcionais ó Faróis Ó Olha lá Todos funcionais tá Tudo certinho O caminhão ficou muito bem feito Ficou muito bem convertido Gostei bastante Ó o Ronco ó Os ponteiros todos funcionais Pessoal Olha só Lembrado pessoal Que ela ficou com O câmbio manual Tá Olha isso Carreta ficou muito bem feita Parabéns ao cola Olha aí ó A animação Do Do virabrequim ó Que eu falei pra vocês ó Ficou muito bem feita Parabéns a eles Olha o cardão Dá pra gente puxar Um calcário Batuta de bom Aqui na Fazenda Malu Pessoal Em breve tem mais novidades Da Fazenda Olha pra vocês verem ó Olha isso aqui ó Ó Parte elétrica Toda funcional Ó Ó O acelerador ó Tudo certinho Câmbio manual Também Manual não pessoal Ficou Como automático Os conversores trouxeram ela Com câmbio automático Enfim Se é top Vocês encontram aqui no nosso canal Vou deixar vocês aí Com a imagem Da 142 Pra fechar com chave de ouro Aí pessoal Link pra download Lá embaixo Na descrição do vídeo Tá ok? Fiquem com Deus E até a próxima Fui